O que ele tem a dizer sobre a menina que é contratada na casa dele? Possivelmente foi feita pelo Tiririca. Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinarem. Porque tem mais de 50 erros de português. Erra o nome do tribunal, chama-se Tribunal do Superior Eleitoral. Joel, o Tiririca! Uma presepada. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensam que eu fosse outra pessoa.